Um espelho para todo mundo, né? Então, assim, quando a gente fala do gabarito, a gente fala em pastar em vestibulares, em melhores lugares. E eu vou ser um grande alguém com a ajuda do gabarito. Pela qualidade de ensino que é ofertada pela escola, qualificação dos professores, né? E vários amigos que já têm os filhos na escola e nos deram excelentes referências. Então, o que a gente busca é uma melhor educação para ele no futuro. E a escolha do gabarito é realmente essa. A gente ouve falar muito bem da parte educacional e sempre buscando o melhor para o meu filho. Bom, o concurso de bolsa hoje, eu acho que ele vem para consolidar o trabalho que fez durante esse ano, um ano diferente, né? Pós-pandemia, onde a gente percebe as relações um pouco mais abaladas. A cidade de Uberaba, a gente percebe que não é diferente. Muitas escolas têm sofrido bastante. E ver a casa cheia, como a gente viu hoje, acho que é a validação de todo um trabalho. Eu estou muito feliz de ter voltado o exame de bolsa presencial depois dessa pandemia. É um momento que a escola tem para falar o que ela é, o que ela faz, o que ela pensa, sabe? E olhar nos olhos dos pais, alguns ansiosos por terem uma escola bacana, de qualidade, outros na expectativa de conseguir isso. Até a próxima!